Olá, olá! O nosso tema de hoje é 10 características da personalidade alemã. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo no nosso canal Clube de Alemão, onde a gente fala sobre curiosidades da língua e da cultura dos países de língua alemã. Antes da gente falar das 10 características típicas aí da personalidade alemã, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, e claro, de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações quando a gente soltar coisas novas. E vamos lá, vamos falar de 10 características típicas dos alemães. Primeira delas, eles são muito diretos, costumam falar tudo o que pensam. É bem comum mesmo os alemães irem direto ao ponto, falarem o que estão sentindo ou o que pensam, sem pensar muito ali nos sentimentos às vezes do outro. Mas isso é porque na cultura deles é normal que as pessoas falem dessa forma, então eles não acham que vão te magoar, né, dando ali a opinião direta deles sobre algumas coisas. Para a gente isso às vezes é um pouco estranho, mas a gente se acostuma, e também se acostuma a responder à altura quanto necessário. Os alemães de forma geral são pontuais, eles não gostam de atraso. Eu digo de forma geral, gente, porque eu conheço alemães atrasados. Conheço? Conheço. Mas de forma geral, os alemães que eu conheço não gostam de atraso, eles são pontuais, muito em relação, por exemplo, aos brasileiros. Os brasileiros chegam a qualquer hora, alemão não, marcou 7, é 7, marcou 8, é 8. E quando eu falo de não chegar atrasado, eu estou falando às vezes até de 5 minutos. Ele vai te ligar e vai falar, ó, estou atrasado 10 minutos, estou atrasado 5 minutos. Para a gente, né, no Brasil, 15 minutos não é nem atraso, né? Na Alemanha é. Os alemães são muito organizados, organizados com as burocracias deles, organizados com as coisas que eles têm que resolver, organizados com a documentação. Geralmente não tem muita confusão, eles pensam além, eles gostam de se programar, então essa organização acontece em diversos âmbitos ali da vida, né? Eu tenho amigos alemães que têm tudo já resolvido de quando eles vão morrer. Ah, não, quando eu morrer, isso eu estou falando de pessoas da minha idade, né, 35, 36 anos. Ah, quando eu morrer eu já fechei isso, já vai acontecer isso, isso vai ser assim, isso vai ser assado. Isso tem tudo escrito, resolvido, para não dar trabalho para ninguém. Tudo organizadinho, uma coisa assim, dá gosto de ver. Mas essa organização traz a questão 4 da personalidade deles, que é a inflexibilidade. Alemães são inflexíveis, gente. É uma coisa até triste de ver, sabe? Eles têm uma dificuldade, eles não têm nem uma criatividade pensar como é que eu vou resolver isso, né? O meu nome, por exemplo, é um nome muito longo. Eu me lembro muito bem quando eu fui fazer o meu número ali, tipo um CPF para trabalhar na Alemanha, e o meu nome não cabia, né, no espaço ali que eles tinham para os nomes. O que uma pessoa poderia fazer? Ah, vou aqui colocar a primeira letra e ponto, né, vou dar meu jeitinho. Não. A moça mandou toda a documentação para Berlim, para Berlim ver o que ia fazer. Berlim aumentou o número de espaços ali no lugar por causa de mim. Então, próximos brasileiros aí que têm nomes grandes me agradeçam. No final das contas, eu tive todo o meu nome colocado no sistema. Então, eles são inflexíveis, eles não gostam de jeitinho. Tudo é burocrático, tudo é organizado. E se alguma coisa sai da regra, eles vão ter dificuldade de lidar, eles vão ter que pensar como lidar, vão ter que passar por todos os processos burocráticos. E isso acontece, inclusive, na vida pessoal, né? Você faz um plano com o alemão. Quer mudar? Uh, vai ser um problema. Ou não faz um plano com o alemão. E depois quer fazer aquilo, né? Por exemplo, eu não combinei nada com você. Aí depois te ligo do nada e falo, vamos fazer tal coisa? Eles não vão gostar desse negócio de fazer as coisas de forma, assim, de supetão. Não é com eles, eles são, sim, flexíveis. 5. Os alemães não gostam de barulho fora de hora. Eles não gostam de ser incomodados, por exemplo, no trem, né? Com gente falando alto. Eles não gostam de barulho, por exemplo, nos horários de descanso, que é a noite, domingo, em que é proibido fazer barulho. Se você ligar o seu aspirador de pó alto, vai ter um vizinho que vai lá bater na sua porta e falar Ô, agora é hora de silêncio, né? Então, os alemães não gostam de barulho fora de hora, tá? Pode ficar sossegado, que se você resolver fazer barulho fora de hora, você vai receber um vizinho chateado, uma pessoa ali que vai se incomodar e vai reclamar. Mais uma coisa interessante. Todas as famílias alemãs em que eu estive, eles não gostam de desperdiçar comida. Inclusive, eles fazem até comida numa quantidade, assim, limitada pra não desperdiçar, né? Uma coisa interessante é que eu tive uma amiga alemã que morou com a gente, morou comigo e com minha mãe em Portugal, 6 meses. E o que ela ficava encantada é que minha mãe fazia bastante comida e ela podia repetir duas, três vezes, ela comia muito. Porque na casa dela, a mãe dela, o pai dela faziam a comida assim Quanto você quer? Você vai comer um bolinho? Então eu vou fazer um bolinho. Não tem repetição, porque não pode sobrar. Essa questão de desperdiçar comida é séria pra eles e por isso a comida é limitada também na hora de cozinhar. Que eu, pessoalmente, acho que a maioria dos brasileiros não gosta muito, né? Eu já vi vários brasileiros reclamando, por exemplo, de festas na Alemanha que tem aquela comidinha ali, né? Por exemplo, um jantar de Natal, né? Comida, cada um ganha seu prato, acabou, acabou. Vamos fazer outra coisa, né? Eu também acho estranho. Eu sou mais da cultura brasileira, da sobra. Aí você come de novo amanhã e tal. Eu gosto mais assim. De forma geral, os alemães são mais conservadores nas vestimentas. Ou, nem sei se conservador é a palavra, mas são mais simples, mais esportivos ali na vestimenta, né? Eu digo de forma geral porque, sei lá, se você for pra Berlim, por exemplo, Berlim tem muita gente alternativa, vestida de forma muito alternativa. Então, obviamente, falar de roupa é um pouquinho complicado. Mas, no geral, você vai ver todo mundo ali de calça normal, de blusa normal, com um tênis confortável, com um casaco confortável. Eles gostam de roupa confortável, de roupa normal, né? Tá todo mundo ali vestido de forma... Por isso que eu chamei de conservador. Não sei nem se conservador é a palavra certa, mas mais esportivo, mais confortável mesmo. Bem diferente no Brasil, né? Você vai sair no Brasil, vai na rua e cada um tá de um jeito. Mulher tá de salto, por exemplo, salto na Alemanha é uma coisa que quase não se usa, né? Ou na Itália, onde morei há muito tempo, os homens, cada um com um terno diferente, uma roupa diferente, né? Na Alemanha não é assim. É meio que padronizado mesmo as roupas. Como eu falei, de forma geral. Porque, é claro, dependendo da cidade onde você está, do contexto onde você está, com o grupo que você está, pode ter, claro, muita variação. E isso tem a ver com o próximo ponto, que é o fato dos alemães, no geral, passarem uma imagem simples. Essa questão de ostentação não é muito comum na Alemanha. Mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas que são de classe média, você não consegue nem diferenciar ali na rua quem é quem. Eles compram as coisas no mesmo lugar, se vestem da mesma forma, estão no mesmo supermercado, vão aos mesmos parques. Então, assim, realmente não tem muito essa cultura da ostentação. Aí vou falar uma coisa. Eu morei na cidade de Stuttgart, onde as pessoas tinham, sim, mais uma cultura da ostentação. Foi a primeira vez que eu vi na Alemanha gente ostentando mesmo, assim, com os carrões, com coisas tecnológicas, realmente roupas, mostrando realmente status, né? Que é uma coisa bem comum do Brasil. Eu vi na cidade de Stuttgart, ó, morei pra todo lado na Alemanha. Ali foi o primeiro lugar que eu vi mais essa ostentação. De resto, posso dizer que, nas outras regiões onde eu morei, não senti isso de forma alguma. Todo mundo era bem mais simples ali, no modo de ser, de levar a vida. E isso tem a ver exatamente também com eles serem desapegados com coisas materiais, né? Fazem muitas doações, não precisam mais. Não é que são desapegados, jogam tudo fora, pronto, acabou, compra de novo, não. Porque não são muito consumistas. Mas não precisa mais de alguma coisa. Não tem problema nenhum de fazer doação, de colocar na rua, né? Geralmente eles colocam na rua, isso é um mitname, né? Pra quem passar, poder pegar e levar pra casa. Tem uma amiga minha, que ela montou a casa dela inteira, só com móveis que ela achou, na rua. Uma coisa impressionante. Acha mesmo, eles doam bastante coisa. E por último, 10. Os alemães que eu conheço, eles são muito interessados em conhecer outras culturas. Olha, isso também vai variar, claro, de lugar pra lugar. Assim, quanto menorzinha for a cidade, muitas vezes mais fechados são os alemães, mais fechados pra outras culturas, o que é normal, né, gente? Cidade pequena, pessoal, é mais conservador mesmo, e isso também acontece na Alemanha. Mas de forma geral, a minha impressão foi sempre que os alemães estavam interessados em outras culturas, queriam conhecer outras culturas, comidas, línguas, etc. Então, essa foi a minha sensação. Eu quero te convidar a colocar aqui nos comentários se você concorda com todos esses pontos, se tem algum ponto que você discorda, se tem algum ponto que você concorda muito, se você viveu uma situação assim, se tem algum outro ponto da cultura, da personalidade alemã que eu não citei, coloca nos comentários que vai ser delicioso ter essa discussão com vocês. Então, das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss! Tchau!